Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tão triste essa sexta-feira, né, bicho? Não tem muito pra onde fugir. Acho que esse jogo contra o Corinthians, como eu sempre falo pra vocês, né? Todo jogo ele passa alguns recados e acho que esse jogo contra o Corinthians passou o recado mais duro, o recado mais cruel possível, que é a certeza que o Atlético, ele caminha passos largos pra ser rebaixado. O Atlético caminha passos largos pra uma temporada na Série B, fruto de uma incompetência muito grande. E eu acho que momentos extremos pedem ações extremas, pedem medidas extremas. E eu vou ser bem sincero com vocês que eu nunca, mas eu vou reafirmar aqui, eu nunca imaginei fazer esse vídeo aqui no canal. Acho que vai contra tudo que eu já trouxe aqui pra gente trocar de ideia. Tanto no sentido de optar, impedir um rompimento de mais um treinador, eu que sempre defendi o longo prazo, mas o rompimento também de um trabalho que eu acredito que tenha muito pouco futuro. O Atlético teve 15 minutos de um bom futebol contra o Corinthians, mas em quatro jogos cada vez eu tenho mais convicção que o Lúcio foi uma aposta errada e o Lúcio, ele não vai ter capacidade de tirar a gente de uma situação complicada. O Lúcio, ele só vai potencializar uma situação que ela é muito difícil. Então, quando a gente entende que um treinador não tem como dar conta do resultado, a gente tem que mirar em outro. E óbvio que o mercado brasileiro, ele é muito pobre. E óbvio que as possibilidades do mercado brasileiro são quase nulas. E óbvio que o nome que eu vou falar aqui, muito improvavelmente, vai ser cogitado no Atlético, até pelo fato da gente já ter o autor e como esse cara mais experiente dentro do departamento de futebol do clube. Mas se eu tivesse papel e caneta na mão hoje, eu iria atrás de Vanderlei no Xambu. E eu vou explicar pra vocês, porque alguns podem aprovar, outros podem negar, mas de qualquer maneira, eu reafirmo, eu iria atrás de Vanderlei no Xambu. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, lembrando vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos, sempre lembrando pra jogar com responsabilidade mais do que isso. Só pra maiores de 18 anos, o QR Code tá na tela, utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus. Hoje tem um jogo que eu acho que vai ser uma teta pra ganhar dinheiro, né? Que é o Botafogo Criciúma. Botafogo em casa jogando contra o Criciúma, dá pra meter até um handicapzinho a favor do Botafogo, que deve ser uma vitória tranquila do time que caminha pra ser campeão brasileiro. E aí, Thiago, por que você quer Luxemburgo no Atlético? Porque eu acho que o vídeo tem que consistir nisso, né? Primeiro de tudo, eu quero o Luxemburgo no Atlético, porque eu não confio no trabalho do Lúcio. Ah, Thiago, mas pô, o Luxemburgo é um técnico de um perfil que você nunca aprovou. Sim, mas o Luxemburgo, eu acho que ele tem dois argumentos muito fortes pra ser uma boa opção pra esse momento do Atlético. Primeiro de tudo, é um técnico acostumado a tirar times da zona de rebaixamento. Lá em 2019, eu trabalhei pelo jornal Lance, em muitos momentos na cobertura do Vasco, de um time que tava fadado ao rebaixamento, e o Luxemburgo conseguiu criar um ambiente muito forte pra tirar esse time do rebaixamento. Luxemburgo, que ficou durante muitas temporadas marcado por ser o técnico mais vitorioso do futebol brasileiro, ele acaba se afirmando nesse momento da carreira como um grandioso bombeiro. E eu não sei se o incêndio do Atlético tem como ser apagado nesse momento, mas eu testaria a partir dessa capacidade de mobilização do Luxemburgo, porque a capacidade de mobilização do Lúcio, que foi algo que o torcedor do Atlético sempre apostou, a gente tá vendo que não surte efeito. O Lúcio foi contratado, não por quesitos técnicos, o Lúcio foi contratado por quesitos emocionais, anímicos. E ele não conseguiu deslanchar. Então, pra mobilizar um vestiário, pra motivar um vestiário entre Lúcio e Luxemburgo, eu acho que nesse momento, com essa primeira demonstração ineficiente do Lúcio, eu acredito que o caminho tem que ser Wanderlei e Luxemburgo mesmo. Eu acho que o caminho tem que ser um cara mais experiente, mais cascudo, enfim. Que esteja minimamente acostumado com esse cenário. A gente contava com um suposto amadurecimento do Lúcio depois do rebaixamento do Ceará, um suposto amadurecimento do Lúcio depois da passagem dele pelo Internacional, mas o que dá pra dizer que ainda não é o suficiente. E, cara, tem um outro ponto. Que, assim, hoje eu tô muito convicto que o Atlético não vai ter força pra se livrar do rebaixamento, tá? Não é impossível, o Atlético ainda tem muitos jogos, o Atlético ainda pode se salvar. É óbvio que o Atlético ainda pode conseguir a pontuação necessária pra escapar e eu rezo por isso todo dia. Mas se você me perguntar no que eu acredito, eu não acredito nessa fuga do rebaixamento. E a partir do momento que eu não acredito da fuga do rebaixamento, eu quero transformar essa reta final de temporada numa reta final útil. Não pro Atlético entrar em campo e tomar porrada, entrar em campo e tomar porrada, entrar em campo e tomar porrada. E quando você tem um caminho apontando pra uma segunda divisão, o seu planejamento da próxima temporada é completamente diferente, inclusive na montagem de elenco. Não que eu tivesse alguma grande expectativa que o Atlético montar um grande elenco pra temporada que venha. Eu tenho zero essa expectativa. Mas eu acho que a partir do momento que a gente vai pra segunda divisão, uma porta muito importante se abre do clube que é a utilização de jogadores da base. É a utilização de jogadores que não vêm tendo espaço num cenário de uma queda competitiva, clara, e que a partir dessa queda competitiva esses jogadores possam ter mais potencial de se desenvolver. Porque uma coisa é você jogar contra São Paulo. Sei lá, pensa na perspectiva do Léo Dereck. Quanto São Paulo, dificilmente ele vai se criar. Quanto a Chapecoense, Operário, Curitiba, América Mineiro, ele pode ir evoluindo pra na próxima temporada que o Atlético tiver na Série A, aí sim ele tiver num ponto de evolução legal. E se você for parar pra pensar, os jogadores que o Vanderlei Luxemburgo revelou recentemente, Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Verón, Thales Magno, no Corinthians acho que ele revelou Moscardo. Então, assim, é um técnico que sabe lidar com jovens. É um técnico que tem toda a capacidade de olhar pra uma base competitiva do Atlético e tentar tirar potenciais soluções dali. Eu gostaria muito de ver o Luxemburgo olhando com carinho pro Sorriso, pro Emerson, pro Ataíde, pro Léo Dereck, pro Arthur Dias, pro Dudu, pro João Cruz, pro Julimar. Eu acho que se o Atlético realmente for rebaixado, não tem outro caminho a não ser rejuvenescer a equipe e apostar no que o Atlético ele mais tem hoje, que é um potencial das suas categorias de base. E a gente não sabe nem até onde vai esse potencial porque o Atlético não permite isso acontecer. Mas eu volto a dizer, eu acho que a diretoria do Atlético vai cometer mais um erro de ir com o Lúcio até o final. Eu cito um clube que pode até voltar pra briga contra o rebaixamento, que é o Vasco. O Vasco trouxe lá do Arouca, de Portugal, se eu não me engano, o técnico lá da Boina, esqueci o nome dele agora. O Vasco toma três porradas, o técnico é demitido. Eu acho que nesse momento demitir o Lúcio não é nem desrespeito com o Ivo. demitir o Lúcio é sobrevivência. É tentar sobreviver. Sabe? É uma das últimas puxadas de ar. E nem que eu imagino um fato novo. É que eu imagino que o fato atual não tem pra onde ir. O fato atual não tem da onde tirar. Infelizmente. Valeu, pessoal? Tamo junto, Aranjo. E aí Obrigado.